O rei Davi divide os descendentes de Arão em 24 turnos. Muitos são sorteados para determinar a ordem em que eles ministrarão na casa do Senhor. Lembremos que os sacerdotes desempenhavam uma tarefa, uma função muito importante no templo. O verso 19 diz que estes deveriam entrar na casa de Deus e ministrar em favor do povo. Isso significa que a vida espiritual do povo estava atrelada à função dos sacerdotes. Hoje em dia, você que é membro de uma igreja, recebe os cuidados espirituais de um pastor. Os pastores de hoje, digamos que são os sacerdotes de Deus, eles são responsáveis por ajudar os membros da igreja em sua caminhada espiritual aqui neste mundo. Por isso, ore para que Deus unja e abençoe o seu pastor, a fim de que ele ministre corretamente em favor da igreja. E além de orar, apoie o ministério do seu pastor. Bençãos do Pai Celestial para você e sua família.